Bom dia, Tião. Bom dia a você que acompanha o Ponta por a Informa. Vamos lá, como eu prometi ontem, né? Vamos à classificação dos campeonatos regionais. Começar pelo nosso aqui, o Sumato Grossense, que tem o Águia Negra com 23 pontos na liderança e não vai mais ser ultrapassado, vai terminar como o primeiro colocado do campeonato. O Sete de Dourados é o segundo colocado com 19, o Operário de Campo Grande, terceiro com 18, o Porto Corumbaense, quarto com 17, quinto comercial com 16, sexto Costa Rica com 16, sétimo o Aquidauanense com 15. Esses sete já estão classificados para as quartas de final. Falta definir aí entre o Urso e a Cerque, né? O Urso e a Cerque, os dois estão com 10 pontos, só que no saldo de gols, o Urso tem um gol negativo de saldo e a Cerque tem menos seis. E o Urso ainda tem um jogo no meio de semana, né? Que é com o Operário de Campo Grande. Se ganhar, praticamente também carimba a sua vaga. Agora, vai ser difícil, né? Uma missão, apesar de jogar em casa, o jogo vai ser na Toca do Urso, 15 horas na quarta-feira. A nona colocada é a Cerque com 10 pontos, décimo União com 8, décimo Primeiro o Novo com 7, décimo Segundo Operário com 12. Esses quatro clubes aí, né? Que estão fora da zona de classificação, estão automaticamente na zona de rebaixamento e serão rebaixados para o ano que vem, né? Estarão na Série B. No Campeonato Paulista, a classificação tem o Santos na ponta, no Grupo A, com 23 pontos e é também o líder geral do campeonato. O segundo é o RB Brasil com 21 pontos, terceiro é a Ponte Preta com 16, o São Caetano vem a seguir na Lanterna com 7 pontos. No Grupo B, o líder é o Palmeiras, 19 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 16 pontos. O Guarani de Campinas tem 14 pontos em terceiro e o quarto é o São Bento com 4 pontos, é também o Lanterna Geral do Campeonato São Bento de Sorocaba que deve ser rebaixado. No Grupo C, o Corinthians permanece na liderança com 15 pontos, a Ferroviária, a segunda colocada com 14 pontos, o Bragantino, o quinto, o terceiro, perdão, com 10 pontos e o sexto, o Minasol, com 9 pontos. O Corinthians também praticamente classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Grupo D tem o Ituano na ponta com 14 pontos, o segundo é o São Paulo com 14 pontos, o terceiro Oeste com 12 pontos, está equilibrado o Grupo de São Paulo. E o quarto é o Botafogo de Ribeirão Preto com 7 pontos. Então essa é a classificação do Campeonato Paulista. Vamos ver a classificação do Campeonato Paulista no geral, para saber quem é que corre risco de rebaixamento, quem é que está próximo da classificação, porque já estamos chegando na reta final do Campeonato Paulista. Restam duas rodadas para definir os classificados para a fase de quartas de final, a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Vamos ver se nós temos a classificação geral do Paulistão 2019, que tem o Corinthians como o atual bicampeão, campeão em 2017 e 2018, e vai tentar se manter como campeão para conseguir um tricampeonato que há muito tempo já não se consegue, o Corinthians não consegue. Vamos lá, classificação geral, então, do Campeonato Paulista para você. No grupo A, no grupo a grupo, nós já passamos, com o Santos liderando o seu grupo de forma tranquila, 23 pontos, e tem também a melhor campanha do campeonato. No grupo B, o Palmeiras vai liderando, no grupo C, a liderança é do Corinthians, e na geral, o Santos está na ponta, 23 pontos. O RB Brasil é o segundo geral, com 21 pontos, o terceiro é o Palmeiras, com 19 pontos, a quarta colocada é a Ponte Preta, com 16 pontos, quinto, o Novo Horizontino, com 16 pontos, em sexto apenas aparece o Corinthians, com 15 pontos, sétimo, o Ituano, com 14 pontos, e o oitavo, o São Paulo, também com 14 pontos. Em nono, o Guarani, 14 pontos, e décima, a Ferroviária, 14 pontos. Décimo primeiro, o Oeste, 12 pontos, décimo segundo, o Bragantino, 10 pontos, décimo terceiro, o Minasol, 9 pontos, décimo quarto, o Botafogo, 7 pontos, e na zona do rebaixamento, o São Caetano, também tem 7 pontos, né? A diferença para o Botafogo é que tem, o Botafogo está com menos 5 no saldo, e o São Caetano tem 7 negativo. E o São Bento segue rumo à Série B mesmo, está com 4 pontos, com 10 gols negativos, difícil a situação do São Bento de Sorocaba. E no Campeonato Carioca, a liderança no Grupo B é do Fluminense, com 7 pontos na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Volta Redonda é o segundo, com 6 pontos, o terceiro é o Vasco, com 5, o quarto, Madureira, com 1, quinto, Portuguesa, com 1, e sexto, Americano, com 1. No Grupo C, a liderança é do Flamengo, 7 pontos, segundo, Cabo Friense, 6 pontos, terceiro, Bangu, também tem 6 pontos, a diferença no saldo de gols, a Cabo Friense tem 4 gols de saldo, e o Bangu não tem nada. Quarto, Botafogo, 4 pontos, quinto, Rezende, 2 pontos, sexto, Boa Vista, 2 pontos. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio lidera 23 pontos, seguido do Internacional, 19 pontos, terceiro, Caxias, 16, quarto, Novo Hamburgo, 14, quinto, São José, 12, sexto, Pelotas, 12, sétimo, Aimoré, 12, oitavo, São Luís, com 11, esses seriam os classificados. Na nona colocação, Juventude, 10 pontos, na décima, o Brasil de Pelotas, com 7 pontos, e na zona do rebaixamento, décimo primeiro, Avenida, 6 pontos, e décimo segundo, Veranópolis, com apenas 4 pontos, seguindo firme rumo ao rebaixamento. E a nota triste do dia para o esporte, Tião Prado, é que o ex-atacante Coutinho, destaque do Santos, na década de 60, do Santos de Pelé, morreu na noite de ontem, aos 75 anos. A informação foi repassada pela empresa, a imprensa, por Rosângela, filha de Coutinho. Já nesta madrugada, a assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube informou que Coutinho morreu após sofrer um infarto no miocárdio em decorrência de diabetes e hipertensão arterial. Ele estava em casa e faleceu por volta das 19h30. Mas o mito da torcida santista, o Coutinho, que fez uma dupla com o Pelé, na década de 60, onde o Santos foi bicampeão interclubes, foi campeão da Libertadores da América também, marcou uma época no Santos, o Coutinho, que participou daquele grande time do Santos da década de 60. O Santos abriu o Salão de Mármore da Vila Belmiro para o velório. O Coutinho já está sendo velado a partir da manhã de hoje, por volta de 10h, começa a ser aberto ao público o velório do craque Coutinho, que fez sucesso na década de 60, no Santos. São essas as informações, Tião Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com as informações aqui no Ponta Por Informa, também na Seu Corá FM 91.5.